Para colocar rolos de papel, abra a tampa e mova o sistema de fuso para baixo. Coloque os rolos nos fusos de modo que o papel passe pela parte superior do rolo. Rode os fusos e os rolos de papel para cima e feche a tampa. O dispensador de toalhetes de papel compacto side-by-side está agora pronto a funcionar. O segundo rolo só poderá ser acedido depois do primeiro rolo ter acabado. Quando o primeiro rolo está vazio, o utilizador simplesmente desliza a porta para aceder ao segundo rolo.